Tem água não, que bicho? Tá seco, topado. Tem, mano. 21,50. Tá bom, tá? Qual a profundidade dele? Peraí. Ele continua pitando também. Só dá uma sacudidazinha. Pronto. Viu? É, gente, o escanto. É o que, Dago? Eu não sei qual a profundidade dele. Eu não lembro mais, faz o tempo. Roda aqui, vai. O bicho quebrou aqui. 21,50 e tá uma profundidade. Ah, faz tempo, né? Acho que vamos dizer que seja 80. Eu acho que é uns 80 metros. 80 ou 80 metros? Então tem a coluna d'água boa, né? Esse é um sal do caralho, saco. Um deserto dele. Não, não. Não é alto. Mais fácil ela ser boa. Não é que ele fica um pouquinho molhando os eletrodos. IAN. IAN. IAN